Fala pessoal, temporada chegou ao fim, internacional vice-campeão brasileiro, como já esperávamos, 42 milhões e 700 mil reais a mais nos cofres do clube, e apesar das férias dos jogadores e do final da temporada, a diretora do Inter segue trabalhando e trabalhando muito, já pensando em 2023, e nessa segunda-feira foi anunciado o primeiro reforço do clube, e não se trata de um atleta, não se trata de um jogador, o reforço não é para dentro do campo, mas sim para fora das quatro linhas, o Internacional anunciou nessa segunda-feira o substituto de Paulo Autuori, ou seja, o novo coordenador técnico do time, trata-se de Sandro Orlandelli, e eu sei que possivelmente tu não conheça este profissional, ele vem do Bragantino, onde estava desde janeiro de 2020, participou da campanha que levou o Bragantino ao título inédito da Copa Sul-Americana, também tem passagens exitosas pelo futebol europeu, trabalhou no Manchester United, na área de observação e análise, passou 11 anos no Arsenal da Inglaterra, durante esses 11 anos o Arsenal foi campeão inglês, revelou jogadores como Fábregas, Adebayor, então foi um trabalho muito bem feito nesta área de observação e análise de jogadores, também trabalhou na CBF, nesta área de scouts, nesta área de observação de atletas, então profissional muito conceituado, e por onde passa costuma fazer bons trabalhos, por onde passa os times acabam conquistando títulos, acabam revelando atletas, e agora então Sandro Orlandelli chega ao Internacional para substituir Paulo Otuori e para trabalhar ao lado de William Thomas, eis então o primeiro reforço para 2023. Eu sei que a gente fica naquela ansiedade, agora nessa janela, nesta pré-temporada, de saber qual será o elenco para a próxima temporada, que jogadores chegarão, quais jogadores sairão, mas este é o primeiro reforço do Inter, já pensando no ano de 2023. E um jogador campeão do mundo pelo Internacional, revelado pela base do Inter, está livre no mercado, gente. Alexandre Pato, ele mesmo, 33 anos de idade, estava no futebol dos Estados Unidos, no Orlando City, e anunciou que não renovará o seu contrato. Então Alexandre Pato, no final do mês de dezembro, agora, no final do ano, estará livre no mercado. Pato, que inclusive não descarta voltar ao futebol brasileiro. Mas antes que tu pense, quem sabe dar uma nova chance para o Pato, quem sabe ele consiga recuperar seu futebol, a passagem dele pelo Orlando City foi fraquíssima. Foram 32 partidas no clube dos Estados Unidos e somente 4 gols. Convenhamos, são números muito baixos de um jogador do quilate de Alexandre Pato, de um jogador que a gente sabe que poderia render muito mais do que acabou rendendo. Aliás, o Pato, que eu tinha uma expectativa muito grande quando saiu do Internacional, foi vendido para a Europa, eu pensei que em pouco tempo chegaria entre os melhores do mundo, mas acabou não se confirmando. E agora esta passagem muito ruim pelo Orlando City, 32 jogos e somente 4 gols, números pífios para um atacante. Mas repetindo, Pato está livre no mercado e não descarta voltar ao futebol brasileiro. E se o Internacional tem novo coordenador técnico, o Santos também tem um novo coordenador esportivo. E trata-se de um bom e velho conhecido da torcida colorada, ídolo do Internacional. Paulo Roberto Falcão é o novo coordenador esportivo do Santos, visando já o ano de 2023. O Falcão que gostaria de voltar a atuar como treinador, não tinha interesse em assumir essa nova função de coordenador esportivo, mas foi convencido pelo presidente do Santos e acabou então fechando com a equipe paulista para 2023. Fica aqui o desejo de tudo de bom nesta nova fase do Falcão. O Falcão que, ao meu ver, deveria ser muito, mas muito mais valorizado pelo Internacional. Falcão, ao meu ver, deveria ter uma estátua. Uma estátua no Beira-Rio, nas rampas do Beira-Rio, com aquela imagem dele com o carrinho de mão, ajudando a construir o estádio do Internacional. Peça importantíssima na nossa história em títulos e também por tudo que representou fora de campo. Infelizmente, não é tão valorizado assim no Clube do Povo e agora então acaba assumindo como coordenador esportivo no Santos. Mas eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Sabendo que o Internacional está procurando um novo centroavante para a próxima temporada, para pelo menos disputar posição com o Alexandre Alemão, como já falei aqui para vocês, vocês dariam uma chance para o Alexandre Pato? Comenta aqui embaixo. Um contrato de produtividade, talvez? Afinal, ele estará livre no mercado, não terá multa para pagar? Ou deu? Deixa o Pato seguir a carreira, afinal, os números dele foram muito fracos no Orlando City. Comenta aqui embaixo e não esquece, se tu gosta desse tipo de vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!